E aí, Brasil! E o povo bebe mais que água É muito coração quebrado Por medo quadrado Já tô parando o carro Vou lá beber com ele Eu nem conheço o cara Mas já passei por isso Eu tô parando o carro Vou lá beber com ele Eu nem conheço o cara Mas já passei por isso Beba dos Unidos Jamais serão vencidos O que ela fez com ele A minha vez comigo Beba dos Unidos Jamais serão vencidos Beba dos Unidos Jamais serão vencidos Se não nos enrolar A verdade ele nunca Pode se medir de tudo E a solidão é de graça E o povo bebe mais que água É muito coração quebrado Por medo quadrado Já tô parando o carro Vou lá beber com ele Eu nem conheço o cara Mas já passei por isso Beba dos Unidos Jamais serão vencidos Jamais serão vencidos E o que ela fez com ele A minha vez comigo A minha vez comigo Me lembra dos Unidos Jamais serão vencidos E o que ela fez com ele A minha vez comigo A minha vez A minha vez A CIDADE NO BRASIL